Olá a todas e a todos colegas permaculturandos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Planejamento em Permacultura da Acolhida na Colônia. Hoje nós vamos ver o conteúdo de Ecologia Cultivada, que são técnicas de agricultura e pecuária e criações na permacultura. Eu sou Marcelo Venturi e sejam bem-vindas e bem-vindos. Ecologia Cultivada são as técnicas de agricultura e de criações na permacultura. Enfim, essa aula vai ser de técnicas. E qual é a lógica do planejamento da permacultura, como já foram vistas nas aulas anteriores, para planejar é necessário entender não só as técnicas, que são os elementos na permacultura, mas os conceitos, que são as zonas energéticas, que vão ser utilizadas para tomar decisão e se essas zonas e essas técnicas estão de acordo com o contexto em que elas vão ser aplicadas. O contexto são os setores que são identificados na leitura da paisagem que a gente faz na permacultura. Então, quer dizer, a gente primeiro define qual é o contexto, baseado no contexto, a gente define qual é a ideia que é necessária para ser feita, qual é a ideia da técnica para definir se ela vai ser encaixada em que zona, que são os conceitos. E, enfim, para ter certeza qual a técnica, se ela vai ser a técnica adequada para a nossa realidade, que são os elementos. Então, o contexto é mais importante do que os conceitos, que são mais importantes do que as técnicas, mas hoje nós vamos ver muitas técnicas e tentar contextualizar elas para ver se vocês podem utilizar elas na realidade de vocês. E o que é ecologia cultivada? A ideia da ecologia cultivada é a principal ideia da permacultura. O objetivo da permacultura, um dos objetivos principais da permacultura é sistematizar a água e criar solo. Por que isso? É que é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente desenvolve as nossas atividades práticas no campo. sempre que a gente tem que estar sistematizando água, porque a água é importante, é a base da nossa vida, e criar solo, que ele é o que vai sustentar tudo que tem em cima. Então, o que é criar solo? Dar condição para ele, para que ele cultive o que a gente precisa. E daí, quais são os princípios da permacultura que estariam relacionados com a ideia de sistematizar a água e de criar solo? E quais seriam as funções de cultivar e de criar? Que funções estariam relacionadas a isso? Isso aqui é só uma provocação para lembrar o método de planejamento da permacultura que já foi visto nas aulas anteriores. Qual é o contexto mundial da agricultura? Em nível mundial, hoje em dia, se propagam muito técnicas que promovem monocultivos, que acabam provocando erosão do solo e destruição da paisagem, como vocês podem ver nessas imagens. Então, a nossa ideia na permacultura é imitar a natureza, é muito diferente daquilo. Então, eu vou pedir para vocês agora que vocês escutem isso aqui, então vocês pausem o vídeo e façam esse pensamento. Reflitam da seguinte forma. Listem tudo o que vocês consomem, sejam de produtos alimentares, de vestiário, de moradia para a construção da casa, para construir imóveis, para construir utilitários do dia a dia, para a decoração da casa, que são provenientes de cultivos ou de criações. Pensem sobre tudo o que é proveniente da agricultura ou da pecuária, que pode vir da terra. E como você pode fazer para produzir esses produtos. Agora, pause. Depois da pausa, por que a gente estuda ecologia cultivada? Alguns conceitos que vocês já viram também nas aulas anteriores, outros não, mas que são importantes para vocês entenderem tudo o que vai ser trabalhado nessa aula de hoje. Alguns conceitos importantes são esses. Os conceitos de biomas e de ecossistemas. Os conceitos de agroecossistemas, que são todos os ecossistemas que são trabalhados pelo ser humano. O conceito de sucessão ecológica, esses conceitos todos foram trabalhados na aula de ecologia. O conceito de ciclagem de nutrientes, como fixação de nitrogênio pelas plantas leguminosas, como a ciclagem do carbono pelas plantas que são consumidas pelos animais e acabam chegando no solo. Os conceitos do ciclo da água, que foi visto na aula de águas. A compreensão sobre os ciclos da lua. As fases da lua. A posição relativa da lua em relação ao sol. Os conceitos que foram trabalhados na aula de solos, como o conceito da formação de solos, de matéria orgânica do solo. Os conceitos de relações entre espécies, que também foram vistos na aula de ecologia. Que são relações positivas, algumas relações que talvez não sejam tão positivas, como o conceito de alelopatia. Alelopatia é uma relação que acontece entre plantas. em que uma planta promove um controle do crescimento ou até a inibição do crescimento de outras plantas através de alguma forma. Por exemplo, através de compostos químicos. Então existe uma relação alelopática entre plantas. Quer dizer que uma planta controla o crescimento da outra. Quando uma planta, por exemplo, solta as suas folhas, e as folhas dela soltam algum produto químico que impede que cresçam outras plantas. Isso é um efeito alelopático. Ou, às vezes, as plantas soltam pelas raízes, exudam pelas raízes, também compostos químicos que inibem o crescimento de outras plantas no solo. Isso é alelopatia. E a gente também precisa desconstruir alguns conceitos, como praga, doença, ou aquela expressão de tipo, vou plantar numa cova. Cova é normalmente onde a gente enterra morto. Então a gente gosta de utilizar o conceito de berço. Vou botar uma semente, botar uma mudinha no berço, que é onde ela vai poder crescer e se desenvolver. O conceito de praga e doença, praga é aquilo, são aqueles insetos que atacam as nossas plantas, ou os nossos animais, e acabam causando problema para eles. Eles, assim como o conceito de doença, eles são indicadores, na verdade, da condição de que está tendo um desequilíbrio no nosso ecossistema. Então, em vez do conceito de pragas e doenças, a gente pode utilizar o conceito de plantas espontâneas ou de insetos indicadores. Ou os conceitos de doença como indicação de uma fragilidade do nosso ambiente. Outro conceito que é interessante conhecer, o conceito de trofobiose. O conceito de trofobiose, ele fala que quando um ser está desnutrido, ele acaba sendo mais atraente para pragas e doenças. As pragas, os conceitos de pragas e doenças, quer dizer, os insetos que atacam os animais ou as plantas, ou os fungos e as bactérias que se aproveitam dos organismos, sejam plantas ou animais, eles normalmente atacam porque eles encontram condições ideais para eles se desenvolverem. E que condições ideais são essas? São desequilíbrio nesse organismo. Então, se uma planta, por exemplo, ela não está muito saudável, muito bem nutrida, ela fica mais disposta a ser atacada por fungos ou doenças. Aliás, por fungos ou bactérias que causam doenças. E a mesma coisa em relação a insetos. Então, o conceito da trofobiose é que a nutrição das plantas, estando muito bem feita, elas vão ser plantas sadias. A nutrição dos animais estando muito bem feita, esses animais vão ser animais sadios. Outro conceito interessante é o conceito de alopatia e de homeopatia, que são conceitos relacionados à forma da gente tratar a nossa saúde. A alopatia, ela utiliza remédios que combatem o problema. A homeopatia, ela utiliza remédios que são feitos a partir do problema. Então, ela meio que, ela combate o problema através do seu semelhante. E a alopatia combate o problema através do seu oposto. E o conceito de antibiótico e probiótico. Anti quer dizer contrário. E probiótico é aquele que estimula. Então, antibiótico é quando a gente precisa tomar um remédio para combater uma bactéria que eu tenho no organismo. Então, toma um antibiótico para impedir uma inflamação. E o conceito de probiótico é aquilo que eu tomo depois de tomar um antibiótico. Eu preciso recuperar a flora do meu organismo. Então, utilizo de probióticos. E eu posso utilizar esses mesmos conceitos para nutrir as minhas plantas ou para tratar as minhas plantas ou os meus animais. Ou o meu solo. Um conceito de probiótico no solo, vocês vão ver daqui a pouco nos conteúdos. Quando eu falo de compostagem e de bocache, de formas diferentes de enriquecer e estimular a vida no próprio solo. O que é agroecologia? Agroecologia é uma ciência. Logia, estudo. Agroecologia é uma ciência. Mas também é um movimento social. É um movimento social porque tem muitas pessoas que participam deste movimento, que fazem parte deste movimento e que defendem essa bandeira. E a agroecologia, além de ciência e movimento social, ela é prática. É aquilo que todos nós tentamos fazer no nosso dia a dia. Quando a gente cultiva, quando a gente planta, tentando fazer essas práticas de uma forma mais ecológica possível, mais em consonância com a natureza. Então, é uma ciência, movimento e prática que empodera a agricultura familiar de forma socialmente justa, economicamente viável para essas famílias e ecologicamente sustentável. Esse é um conceito formal de agroecologia. E qual é a relação da agroecologia com a permacultura? A agroecologia, ela envolve muitas técnicas. Por exemplo, a agricultura orgânica, a agricultura biológica, a agricultura biodinâmica, a agricultura natural, a ecoagricultura, que é uma outra forma de fazer agricultura. Ela envolve, muitas vezes, sistemas agroflorestais, envolve agricultura sintrópica, que são formas específicas de sistemas agroflorestais. Ela pode envolver pastoreia racional voazã. Ela pode envolver várias técnicas, que inclusive a gente vai ver boa parte delas nessa aula de hoje. E permacultura? Permacultura é uma técnica da agroecologia? Não! A permacultura não é uma técnica. A permacultura, vocês estão fazendo esse curso até agora, então vocês já sabem que a permacultura não é uma técnica. A permacultura não é uma forma de produção. Não é só uma forma de agricultura ecológica. Ela já foi isso no passado. Antigamente, a permacultura surgiu com o conceito de agricultura permanente, mas isso foi lá antes da década de 80, né, gente? Daí ela evoluiu para uma forma de planejamento da propriedade como um todo. Então, ela não é uma forma de produção. Ela acaba envolvendo a agroecologia como movimento, como ciência, inclusive, porque ela possibilita a organização de todo o sistema agroecológico. Ela possibilita a organização de todas essas técnicas que são utilizadas pela agroecologia, também são utilizadas na permacultura. desde que elas respeitem a ética da permacultura e os princípios da permacultura. Então, a permacultura acaba sendo como se fosse o ar e o solo em volta dessa árvore e desse solo que é a base da árvore, que é a agroecologia. A permacultura é o que possibilita que eles cresçam. Se a permacultura for bem feita, você vai ter um sistema agroecológico. Isso é inevitável. Então, a permacultura, ela pode envolver tudo isso de acordo com cada contexto. Essa é a ideia. Entenderam? Então, a permacultura tem uma relação muito boa com a agroecologia. A gente trabalha junto. E aí, como que a gente pode fazer, vou fazer uma pausa aqui para vocês pensarem, como é que a gente pode fazer uma agricultura ou construção sustentável? Por que construção sustentável? Vocês estão vendo que nessa imagem tem uma parede de barro que tem uma parte rachada, né? Porque tanto a agricultura e a construção utilizam o solo. Tem como base o solo. E como é que a gente pode fazer para que tanto a agricultura quanto a construção sejam sustentáveis? O que que quer dizer ser sustentável? Ser agroecológico? Para ser agroecológico, a gente tem que buscar a sustentabilidade. Então, se a produção ou a bioconstrução não forem feitas com recurso local, elas não são agroecológicas. Elas não são sustentáveis. Para ser sustentável, ela tem que se utilizar de recurso local. É uma questão básica de emergia. Emergia, com M mesmo. Lembram daquele vídeo do morango da aula de fundamentos de ecologia? é esse o conceito. O conceito de energia incorporada. É a energia que é colocada dentro do sistema. Se eu dependo de muita coisa de fora, eu estou trazendo muita energia de fora, eu estou gastando muita energia. Então, essa energia que eu trago de fora é uma energia incorporada no sistema. Quanto mais de longe for esse recurso que eu preciso, é muita energia gasta. não é sustentável eu ficar trazendo recursos de muito longe. Então, quanto menos local, menos sustentável, menos ecológico. E é exatamente por isso que existe o zoneamento no planejamento da permacultura. Por isso que a gente chama de zonas de energia. Quando a gente coloca zona zero, zona um, zona dois, zona três, zona quatro, não tem nada de místico nisso. Isso quer dizer a quantidade de energia que eu vou colocar em cada área da minha unidade, do meu espaço, da minha propriedade, da minha fazenda. Para eu tentar promover o consumo local, o recurso local e não ficar dependendo de coisas que vêm muito longe. Quer dizer, não tem nada de místico. É pura física. Quer dizer, a quantidade de energia colocada mesmo no teu sistema. Agora, vamos lá. Vamos para outro conceito que é o conceito de incremento da biodiversidade. Vocês lembram também da aula de ecologia? Alguns conceitos parecidos com esse. O solo, as árvores, a natureza, a floresta, ela vai se desenvolvendo a partir da rocha e daí ela começa a criar uma biomassa e gerar a floresta que começa a se desenvolver em todos os seus estágios até chegar em uma floresta bem desenvolvida. É mais ou menos essa curvinha. Agora, como é que a gente pode fazer isso nós como ser humano que faz parte da natureza? Onde que a gente se insere nesse sistema de produção? E essa figura representa isso. Olha o casal de ser humano, ser humaninho ali na figura. Eles estão trabalhando uma agrofloresta. Isso quer dizer, o nosso sistema de produção, na medida do possível, ele tem que também tentar mimetizar a natureza. E isso é permacultura. Lembrando então das zonas energéticas que é onde eu vou fazer a aplicação das técnicas. Depositar a minha energia. Quer dizer, as zonas em que eu vou precisar estar diariamente, que eu vou precisar trabalhar duas, três vezes por semana ou eventualmente. Essa é a nossa forma de planejamento. Agora, que técnicas que podem ser aplicadas em que zona? Então, aqui eu trago uma lista de algumas técnicas que podem ser aplicadas na zona 1. Por exemplo, sementeiras, hortas, compostagem, entreliças, cultivos de fungos, telhados verdes e alguns cultivos aquáticos. Na zona 2, pomares familiares, criação de pequenos animais, criação de abelhas e outros cultivos aquáticos também. Na zona 3, já podem entrar os sistemas agro-silvopastoriz, os SAFs, desde que intensivos, aquele que a gente precisa trabalhar com uma certa regularidade, cultivo de cogumelos em troncos, pastoreio racional, voazã, apicultura já bem produtiva pode entrar nessa zona 3, os pomares numa escala um pouquinho maior ou cultivos anuais de lavouros, por exemplo, e outros cultivos aquáticos também entram aqui com risipiculturas ou fazendas marinhas. E na zona 4, daí a gente coloca menos energia, então são aqueles sistemas agroflorestais que são policultivos, aquele que a gente só vai de vez em quando para coletar madeira ou serrapilheira ou alguns frutos que a gente coleta em uma época do ano sem muito manejo, alguns fungos ou manejo da fauna também eu posso utilizar nesses espaços. e enfim, a zona 5 que a gente utiliza como inspiração, no máximo para coletar uma semente de vez em quando, uma mudinha, mas principalmente de inspiração e é onde a gente mantém a nossa proteção de nascentes e abrigo para os animais e coisas parecidas. Agora vamos ver essas técnicas aplicadas. Aqui a gente tem um exemplo de técnicas para a zona 1. Por exemplo, os canteiros que a gente tem na nossa casa. Aqui tem um exemplo de um colega de vocês, da unidade familiar Caminhos da Serra em Morretiro, que qual é o contexto dele? Ele acaba tendo uma alta dependência de insumos externos nessa casa, nessa estufa. Ele tem uma estufa aberta para proteger a cultura dele e qual seria a ideia a ser aplicada aqui? O conceito seria a praticidade e proteção. Por isso que ele está numa estufa para proteger essas plantas. e tentando ser prático ele fez um monocultivo em linha. E daí que ideias poderiam ser aprimoradas nesse conceito? De talvez aumentar a diversidade. E aí a gente tem um outro exemplo do sítio Florbella aqui em Florianópolis. Qual é o contexto? Na busca desse equilíbrio eles aumentaram a diversidade de culturas e acabam protegendo o solo. Então qual é a técnica que foi utilizada? O consórcio de espaço-tempo em sistema de plantio direto. O que é o consórcio no espaço e no tempo? É eu... O consórcio no espaço é isso que vocês estão vendo na foto. São plantas diferentes ocupando todas o mesmo espaço. Tem um brócoli ao lado de uma alface ao lado de uma outra planta diferente e elas convivendo assim com algumas plantas espontâneas que também são comestíveis e embaixo delas protegendo o solo tem um monte de palhada de resto de cultura de outras culturas. Quer dizer, o solo nunca aparece, o solo sempre exposto. Esse é um consórcio espacial. O consórcio temporal é o seguinte, a alface que está do lado do brócoli ela tem um ciclo mais curto do que o brócoli. Então quando eu colho a alface ela libera espaço para o crescimento da planta que está ao lado. Então eu tenho um consórcio temporal. Assim como depois dessa cultura sair eu vou colocar uma outra cultura diferente que talvez faça mais sombra ou que talvez ocupe mais espaço do que essas culturas que estavam antes. Quer dizer, uma cultura ela prepara um espaço para outra. Então esse é um consórcio temporal. Exemplos de relações entre plantas vocês podem ver nessas figuras aqui. Eu não vou me aprofundar nisso vocês podem buscar relações entre plantas companheiras ou consórcio entre plantas plantas que se dão bem plantas amigas na internet tem um monte de informação. Então aqui vocês podem ver exemplo, sei lá tomate que se dá bem com cebola com repolho com cenoura sabe? E assim vai plantas que se dão bem umas com as outras. E aqui outros exemplos como a xerive que se dá bem com alface com cebola com rabanete a selga que se dá bem com cebola com beterraba e com repolho. E assim vocês podem fazer os consórcios na horta de vocês de plantas que são companheiras. Outro conceito legal são as plantas indicadoras da qualidade do solo que esse material que vocês também encontram na internet quer dizer o mato o inso que não são mato são plantas indicadoras elas indicam a condição que o nosso nosso solo se encontra. Vocês encontram esse material também fácil na internet isso aqui foi retirado do livro da Ana Primavesi Agricultura Ecológica Princípios Básicos vocês conseguem tudo esse material na internet fácil. E agora outra técnica formas de se fazer esses canteiros um canteiro bem difundido na permacultura se chama canteiro instantâneo ou canteiro de palha você forma uma camada grossona de palha tipo assim 50 centímetros de palha ou mais amontou um monte de palha e daí no meio dessa palha você abre suco abre suco com a mão e coloca composto orgânico ou humus de minhoca e direto nesse composto orgânico você planta a sementinha ou preferencialmente coloca a muda e aí já fica o canteiro pronto e você vai plantando direto como se fossem vazinhos depois de você plantar você também pode retirar o mato e a camada o horizontear do solo dos caminhos em volta desses canteiros e jogar esse horizonte fértil para baixo da palhada do canteiro então quer dizer você está mantendo o solo do canteiro um solo fértil e o solo do caminho sem sementes sem mato e daí você pode colocar uma palhada nesse caminho botar uma serragem nesse caminho para ele ficar fofo ficar confortável de caminhar e daí com o passar do tempo essa serragem essa palha vai apodrecer daí você pega ela raspa do caminho joga para cima do canteiro e cobre de novo com uma palha nova então você sempre vai ter um caminho fofinho gostoso de caminhar e um solo sempre rico com a matéria orgânica que está se decompondo outra forma de se fazer canteiros são os canteiros de resíduos você amassa você deixa o mato crescer no local que daí essas plantas espontâneas vão todas afofar o solo para você com suas raízes e você mantém as plantas ali você esmaga todas essas plantas em cima dessas plantas esmagadas você coloca um monte de resíduo fresco resto de comida resto de frutas resto de culturas fresco direto em cima esmagando as plantas em cima desse resto de cultura você bota um pouco de composto um pouquinho de adubo de pó de rocha por exemplo de cinza de fogão a lenha você espalha ali por cima e daí em cima disso tudo você coloca uma camada grossa de papelão e em cima desse papelão você cobre com maravalha e deixa esse canteiro ali coberto por um mês só descansando quer dizer essa matéria orgânica vai se decompor diretamente no solo vai atrair um monte de micro-organismo fazendo um efeito de probiótico vai estimular a vida desse solo e daí depois de um mês você pega molha esse papelão abre um buraquinho uma faquinha por exemplo no papelão e coloca a muda direto no solo e daí esse papelão vai impedir com que o mato venha que as plantas espontâneas ocupem esse espaço e vai ao mesmo tempo permitir que essa planta que você cultivou saia na frente então é uma forma de você fazer um canteiro e criar solo outra técnica que nós podemos falar aqui rapidamente é a compostagem termofílica que é uma compostagem lenta você faz uma camada uma cama que se chama de galhos bem grande assim cobre ela de palha e em cima dela você começa a colocar todos os restos de cultura e material que você quer compostar cobriu colocou essa camada de restos de cultura cobre com outra camada de palha no dia seguinte você traz mais restos de cultura afasta um pouco essa palha que está por cima coloca o resto de cultura ali e cobre novamente com palha então ficam camadas intercaladas de palha com material para ser degradado camada de palha material para ser degradado até chegar uma altura que você não consegue mais colocar material em cima aí você cobre tudo com palha e deixa descansar por 3 a 6 meses dependendo do clima e da época do ano até que ele vira um composto no final você pode revirar tudo misturar tudo ou ir utilizando esse composto essa é a compostagem termofílica que é uma compostagem lenta e tem uma forma de compostagem que é a bucache que é uma técnica utilizada da agricultura natural que é uma compostagem rápida você pega todos os nutrientes que você quer compostar tem que ter produtos de origem vegetal animal mineral e microbiológica então você mistura tudo isso por exemplo pó de rocha que é mineral com restos de cultura restos de plantas que são os vegetais com soro de leite leite mesmo ou até animais mortos restos de animais mortos que seria fonte de animal esterco animal esterco de animais pó de rocha restos vegetais restos animais uma palhada toda culturas microbiológicas como fermento fermento de pão como fungos que você tirou da madeira como serrapilheira que você pega da floresta sabe que está cheio de fungo lá dentro você pode utilizar também kefir aqueles kefir de leite ou outros produtos que tem fermentados e tal resto de cerveja resto de pão essas coisas mistura tudo faz uma grande composteira bem grande molha bastante até ela ficar com uma condição que você aperta e não escorre mas chega você sente a sentir umidade no meio da mão e mistura tudo isso e cobre aí você repete esse processo de misturar tudo por 10 dias consecutivos todo dia você chega lá tira a lona de cima ou a palhada de cima umedece sempre molha até ficar numa condição ideal mistura tudo e cobre de novo depois no outro dia e repete esse processo por 10 dias depois de 10 dias você deixa descansar por mais 10 dias e o composto está pronto em menos de um mês é uma forma que você pode utilizar se você tiver equipamento mecanizado em casa você pode fazer esse composto e revolver ele com um rota encanterador que daí ele pode fazer um bocache em grandes áreas e aí você vai ter um adubo bem rápido uma técnica outra técnica muito conhecida da permacultura é o espiral de ervas qual é a lógica dele você aproveitar o formato de espiral em 3 dimensões quer dizer você faz um montinho em formato de espiral e que ele vai pegar sol de um lado e não vai pegar sol do outro tem um lado que vai pegar sol da manhã e outro lado que vai pegar sol só à tarde e tem um lado que vai pegar sol o dia inteiro e tem um lado que não vai pegar sol e aí no espiral você pode colocar plantas que precisam de cada uma dessas condições plantas que precisam de sombra você bota no lado que nunca pega sol plantas que precisam de sol você bota no local que sempre pega sol plantas que precisam de pouca água você bota na parte mais alta e plantas que precisam de muito mais umidade você bota na parte mais baixa e você e tudo isso dentro em um montinho que você consiga alcançar o centro dele esticando o braço então o tamanho do espiral de ervas ele tem que ter o tamanho de no máximo dois braços esticados de diâmetro porque o objetivo é que ele seja um espiral de ervas para você ter do lado da cozinha e que ele consiga ter uma diversidade de ervas todas concentradas no mesmo local até planta aquática como vocês podem ver ali no desenho você pode ter na parte mais baixa uma pocinha onde você vai ter uma planta que precisa de bastante água vamos para a próxima técnica algumas técnicas interessantes a fazer tem a ideia de proteger as plantas em ambientes mais ríspidos então a ideia de ter estufas e viveiros normalmente utilizadas na zona 1 e 2 do teu planejamento aqui a gente tem um exemplo da pousada rural luz do sol em seu joaquim qual é o contexto deles aqui? lima frio com granizo eles fizeram essa essa proteção das culturas utilizando uma tela uma ideia a ser utilizada aqui seria você como eles tem problema de granizo eles podem proteger mais as culturas utilizando também uma lona embaixo dessa tela para aquecer mais e proteger as culturas e criar um microclima melhor para algumas plantas ainda protegidas com a tela anti-granizo para não romper essa tela da estufa assim como pode ser utilizado em um outro exemplo o próximo associando isso a casa então quer dizer a gente associa a zona 0 e a zona 1 se você pega e constrói em locais frios qual é o contexto? local de clima frio você coloca uma estufa colada na tua casa e essa estufa que você pode fazer com um sistema de aberturazinhas na parte alta da estufa para nas épocas muito quentes você o ar quente vai sair e não vai entrar dentro de casa nas épocas frias você fecha essa parte alta da estufa e abre uma parte que liga uma parte da casa que liga a casa à estufa então daí o ar o sol vai esquentar a estufa vai esquentar o ar dentro da estufa e esse ar quente vai para dentro de casa então você vai ter um sistema de aquecimento de casa no inverno promovido pelo sol olha que interessante e ainda nessa estufa é a mesma estufa de cultivo então quer dizer faz parte da tua zona 1 ligada na tua zona 0 criando a conexão pela estufa como vocês podem ver nesse exemplo do IPEP que é o instituto de permacultura lá no Rio Grande do Sul outra técnica comum divulgada pela permacultura são os tatores de animais nesse caso o tator de galinha associado a um canteiro de palha o canteiro de palha é aquele canteiro instantâneo que a gente viu num dos primeiros slides e eu posso antes de botar a palhada em cima eu posso passar um tator de galinha qual é a função das galinhas vocês veem ali que a galinha tem um monte de funções como vocês viram na aula de método de planejamento deve ter visto se não ela tem um monte de função eu posso colocar as galinhas tirar do meu galinheiro e intercalando as galinhas dentro de um tator de galinha quer dizer uma galinha uma gaiola móvel que tem um espaço coberto para se protegerem do sol onde eu vou deixar água e comida embaixo onde eu posso ter um ninho também se forem galinhas poedeiras onde tem um puleiro para elas poderem dormir e ficarem confortáveis e esse galinheiro móvel eu movo ele para os canteiros que estão sujos quando está cheio de plantas espontâneas as galinhas vão comer todos os bichinhos e essas plantas espontâneas e vão estercar ali adubando o solo para a gente quando o solo estiver bem adubado ou não tiver mais nenhum mato para as galinhas comerem nenhuma forragem para a galinha comer eu movo o galinheiro para o próximo local onde ele precisa ser limpo e imediatamente eu coloco a palhada e faço o meu canteiro instantâneo em cima desse local que já está adubado para as galinhas coloco as mudinhas ali direto no esteiro quer dizer associação de canteiro de palha mais trator de galinha quer dizer eu valorizo a diversidade usando um conceito da permacultura a outra técnica é uma técnica de aquaponia cultivos aquáticos o que é aquaponia eu utilizo a água onde eu crio peixes e daí esses peixes acabam soltando nutriente na água e eu utilizo essa água para adubar plantas a adubação no solo dessas plantas as raízes das plantas vão filtrar a água que vai voltar para o sistema dos peixes então é um sistema que fecha o ciclo esta é a lógica ele requer muita prática é normal até você acertar a velocidade da água e a quantidade de nutrientes é normal a gente perder alguns peixes mas é um sistema que ele tende a ser bem equilibrado e aí na próxima foto tem um exemplo em uma escala muito pequena peixes de aquário com um sistema de aquaponia de invaso um sistema um pouco maior um sistema de aquaponia em tanques maiores com com a criação de peixe num açude ou numa piscinona num tanque maior que fica ao lado desses nesses sistemas aqui eles não tem solo no caso do vasinho pequeno deve ter areia dentro e nessas caixas grandes ele tem argila expandida porque você quer que as plantas utilizem o nutriente presente na água é um sistema parecido com a hidroponia só que a diferença é que não é insumo químico você coloca é um insumo natural dos resíduos dos peixes outra técnica muito difundida pela permacultura são as hortas mandala aqui no exemplo uma horta mandala com peixe no centro da onde que vem o princípio da mandala sabe aquele padrão quando você joga uma pedrinha num corpo da água num açude num rio e daí ele forma ondinhas concêntricas dissipando energia pra fora essa é a lógica da mandala ela só serve para quando você quer realmente dissipar a energia do centro pra fora por isso que a gente utiliza esse padrão mandala no centro da mandala tem que ter uma fonte de energia que é como se fosse a pedrinha que caiu no corpo da água e essa fonte de energia aqui é um açude de peixes quer dizer é um sistema parecido com a aquaponia é uma aquaponia em canteiros os peixes são criados no centro da mandala esses peixes são alimentados com ração com resto de cultura e coisa parecida que ali no centro e eu utilizo essa água dos peixes adubada pra irrigar os canteiros então os canteiros mais próximos do centro eles precisam de mais água de mais nutrientes os canteiros mais afastados do centro eles precisam de menos água e de menos nutrientes então as plantas que eu vou plantar mais próximas do centro são as plantas mais exigentes dessas condições as plantas que eu vou plantar mais afastadas do centro são as plantas que necessitam de menos água e nutrientes nesse caso outros exemplos de mandala podem ser feitos por exemplo com um círculo de bananeira no centro a minha fonte de energia seria esse círculo de bananeira que vai ficar no centro da mandala o círculo de bananeira ele pode ser alimentado de duas formas principais uma é com a compostagem é fazer uma compostagem no centro que vai alimentar essas bananeiras quer dizer todo o resto de cultura que sobrou eu vou jogar lá no centro das bananeiras daí esse composto essa matéria orgânica vai alimentar as bananeiras outra forma é eu construir um buraco no chão um buraco de mais ou menos um metro de diâmetro essa terra que eu tiro do buraco eu boto nas bordas desse buraco e eu ligo no centro desse buraco uma canalização com a água cinza que vem da casa onde eu moro quais são as águas cinzas? aquelas águas que não tem cocô e xixi é água só das pias dos tanques dos chuveiros essa água cinza ela chegando no centro desse círculo de bananeira ela vai nutrir as bananeiras ela não pode ficar exposta ao sol então eu cubro isso com os galhos em cima desses galhos eu encho de palha para não dar cheiro ruim e daí com o passar do tempo eu também vou colocando o resto de cultura ali resto de cultura que eu tiro da horta e eu preciso compostar então depois de um tempo eu preciso pegar esse composto que está no centro do círculo de bananeira e eu preciso limpar o círculo de bananeira fazer a manutenção quando eu faço a manutenção eu pego esses nutrientes e jogo para o canteiro que está do lado eu não preciso transportar no carrinho de mão lá para longe eu jogo no canteiro do lado do canteiro do lado eu jogo para o outro canteiro e assim vai quer dizer os canteiros mais próximos são os que mais precisam de adubo os mais distantes precisam de menos adubo isso me poupa trabalho porque sempre vai ter mais nutriente mais próximo da fonte e daí nesses canteiros mais próximos eu planto as plantas mais exigentes de nutriente e nos canteiros mais afastados as plantas menos nutriente menos exigente de nutriente a lógica da mandala um exemplo de horta mandala aplicado é este no refúgio ecos da natureza em Campo Alegre aqui eles tem um contexto um pouco diferente do normal porque a horta mandala ela é perfeita para local plano então aqui o contexto é inclinação do relevo está no morro e eles estão utilizando a horta mandala a horta mandala ela não é mais indicada para local inclinado por causa do formato dela como ela tem um formato concêntrico ela pode acabar promovendo a erosão então qual o formato mais adequado para eu fazer canteiros em local inclinado no morro normalmente não se utiliza a horta mandala o mais indicado seria eu fazer canteiros em curva de nível aproveitando as curvas do terreno a altitude do terreno e sempre fazer o canteiro sempre na mesma altitude que daí vai segurar água e nutrientes e controlar a erosão então no caso de terreno inclinado a gente tem que colocar fazer canteiros em curva são mais adequados pelo mais que a horta mandala tenha um formato muito bonito talvez não seja mais prático aqui quando o terreno inclinado é mais interessante eu ter a fonte de nutriente no ponto alto então eu vou fazer compostagem no alto do morro eu vou criar galinha no alto do morro eu vou ter um açudezinho no alto do morro porque daí depois é muito mais fácil eu jogar pra baixo eu jogo do alto do morro pros canteiros morro abaixo fica mais fácil de trabalhar numa horta mandala eu teria que jogar pro canteiro de fora como é que eu vou fazer isso jogando pra cima dá muito trabalho entendeu então a lógica utilizando curva de nível é sempre mais indicada pra relevo acidentado quando ele não é plano e o último exemplo que eu trago de horta mandala é com aves ao centro com criação de galinha no centro da mandala como é que funciona isso eu tenho um galinheiro a casa do galinheiro bem no centro da mandala e eu faço um corredorzinho saindo do galinheiro como vocês podem ver nessa imagem é um corredorzinho que sai do galinheiro e vai pra fora da horta no galinheiro eu tenho o bebedouro o comedouro os ninhos das galinhas todo dia de manhã eu abro deixo as galinhas saírem e irem pra fora da horta ou pra um mato por exemplo naquela foto da direita ali vocês veem a horta mandala com o galinheiro ao centro e tem um mato lá atrás as galinhas saem do galinheiro e vão pro mato o que acontece elas siscam comem bichinhos e e jogam tudo pra dentro do organismo dela daí no final da tarde a gente entra no galinheiro levando comida e daí todas as galinhas voltam atiçadas pro galinheiro porque elas querem comer a ração querem comer o milho que você tá levando pra elas quando todas voltam pra dentro você fecha a portinha de novo e deixa as galinhas lá dentro à noite elas vão elas vão comer essa ração e vão estercar quer dizer elas vão botar pra fora todo aquele nutriente que elas trouxeram de fora da mandala então elas estão fazendo uma bomba de nutriente de fora da sua horta para o centro da tua horta de tempos em tempos por exemplo a cada seis meses a gente precisa trocar a cama do aviário a gente precisa trocar tudo que tem no piso do teu galinheiro aí o que eu faço eu abro a porta do galinheiro ou levanto a tampa do telhado do galinheiro e só jogo essa cama de aviário pro primeiro canteiro fora do galinheiro e aí ali vai se concentrar tem a maior concentração de adubo e dentro do primeiro canteiro eu jogo para o segundo do segundo para o terceiro e assim vai isso me poupa o trabalho de ter que trazer lá de longe esterco pra adubar o meu canteiro porque no centro da mandala está a fonte de energia que é o adubo das minhas galinhas os canteiros mais próximos eu planto as plantas que tem mais necessidade de adubo os canteiros mais afastados as que tem menos necessidade de adubo a lógica da mandala é assim que funciona uma outra técnica é o consórcio de coelhário e miocário em vez eu associo o coelhário que pode ser por exemplo eu posso ter essas gaiolinhas onde os coelhos dormem e tal com uma rampinha para os coelhos saírem e pastejarem do lado de fora e um local onde eles vão dormir embaixo do local onde eles dormem eu tenho um piso ripado e esses coelhos vão estercar eles podem estercar direto em cima do local onde eu crio minhocas e assim eu aproveito o espaço utilizando duas criações no mesmo espaço e esse mesmo minhocário que fica embaixo dos coelhos se tiver um espaço de ar para a ventilação bem adequado eu posso colocar os restos de comida nesse minhocário e assim e colocando cada dia eu vou colocando num ponto e eu vou caminhando do começo para o fim desse corredor onde fica o minhocário e quando eu chegar lá no fim eu volto para o começo retirando todo esse adubo que está pronto diretamente na minha horta então eu posso ter um coelhário minhocário no meio de uma horta mandala olha que legal outro sistema agora para a zona 2 eu posso ter criação de abelhas sem ferrão abelhas nativas muitos de vocês já conhecem essa técnica não vou me aprofundar mas são abelhas que são muito mansas e que tem uma produtividade baixa comparada com as abelhas africanas mas que tem um valor comercial interessante e um produto de ótima qualidade um sistema agora entrando na zona 3 sistema de plantio direto na palha aquela ideia de manter o solo sempre coberto com palhada a gente não pode nunca ver o solo a gente não pode ver a cor no solo porque sempre tem que ter uma camada de palha em cima e a ideia perfeita de fazer isso é sempre com consórcio de plantas então eu planto vou plantar plantas para manter o meu solo coberto planta que eu vou cortar só para cobrir o solo e servir de adubo para a cultura que eu tenho interesse depois então aí tem vários exemplos de plantas que podem servir de cobertura desde milho feijão guandu sorgo girassol amaranto gergelim e várias outras que podem servir de preferência todas misturadas na hora do plantio e depois vou cortar tudo isso e vou utilizar como adubo para a cultura seguinte que por exemplo pode ser cebolinha ainda na zona 3 no caso fazendo a conexão entre zona 2 e zona 3 e relacionando aos cultivos aquáticos a gente tem a relação entre açudes e animais terrestres aqui no caso um exemplo do sítio colina em Presidente Nereu eles tem um açude ao lado do local de criação e esse açude pela cor eu suponho que ele esteja eltofisado quer dizer ele está com muitas algas por excesso de esterco excesso de nutriente na água e qual seria o conceito a ser trabalhado aqui fechar os ciclos que é o que eles fizeram eles fecharam o ciclo utilizando o esterco animal para a adubação do açude só que como aproveitar isso de forma que seja saudável para todo o sistema né então a técnica aqui a ser utilizada seria separar o esterco e não utilizar é jogar o esterco direto no açude mas separar o esterco para adubar o solo numa área do lado por exemplo uma área de lavoura uma área de horta na zona 3 e daí com a produção essa produção dessa lavoura ou dessa horta essa produção vegetal ser utilizada para alimentar os peixes e as plantas aquáticas então quer dizer eu posso retirar do açude as plantas aquáticas que se criam nesse açude o lodo do fundo desse açude o esterco desse açude para irrigar e para adubar uma lavoura do lado e alimentar os peixes do açude apenas com os produtos vegetais quando eu tenho muito nutriente e daí o esterco animal eu utilizo direto na lavoura e não não diretamente na água só é recomendado botar o esterco na água quando é muito pouco animal se você perceber que começou a criar muita alga esse teu açude não está saudável para peixe por exemplo então é melhor eu não utilizar direto o esterco animal no açude e sim utilizar ele para adubar a área e daí para alimentar os animais se eu for criar um açude que seja realmente sustentável é importante que esse açude emite o que acontece na natureza como é que é isso? na natureza a gente não tem só um tipo de peixe nos rios e nos lagos tem uma diversidade de peixes então a gente tem peixes que são herbívoros que comem plantas que são onívoros que comem de tudo que são carnívoros quer dizer eles comem outros animais outros insetos e outros bichinhos que caem na água eu tenho peixes que são decompositores e filtadores quer dizer eles filtram a água e só absorvem o nutriente que está flutuante na água ou limpa as pedras no fundo e não tem um monte de peixe tem uma quantidade equilibrada de peixes não tem lotação no ambiente natural eu tenho toda essa diversidade de peixes de tipos de peixes diferentes associados com plantas com plantas aquáticas e plantas terrestres quer dizer às vezes tem às vezes tem alguma árvore que solta um fruto dentro do teu açude ou um capim que cai dentro do açude e eles se alimentam e é normal um corpo da água natural ele tem uma fonte de água sempre entrando no açude que acaba oxigenando algum local onde tem água corrente então tem tudo isso num ambiente natural então se eu quero criar um sistema de criação de peixe que seja sustentável ele tem que ter essa diversidade toda e aí eu posso aproveitar isso ainda eu posso utilizar nesse meu sistema sustentável eu posso utilizar tanto a água com o lodo do fundo do açude que está cheio de nutriente das fezes desses animais e dos restos de culturas que foram pro fundo e não foram aproveitados pelos peixes além das algas que estão por cima e das plantas aquáticas dos aguapé eu posso utilizar tudo e tirar esse material e utilizar pra adubar as minhas culturas em terra porque o ecossistema aquático ele produz muito mais biomassa do que o ecossistema terrestre vamos ver o exemplo aplicado disso num colega de vocês que é os chalets ah sim Santa Rosa de Lima eles tem uma série de açudes seguidos um do outro só que no caso dele eles existe uma sobrecarga de peixes que acaba dependendo de muito insumo externo esse é o contexto qual seria a solução essa diversificação que eu propus então em vez de ter apenas um tipo de peixe um ou dois tipos de peixe ter peixes que cumpram funções diferentes nessa cadeia ter algum tipo de peixe carnívoro numa menor quantidade uma quantidade maior de peixes herbívoros uma quantidade intermediária de peixes onívoros e junto e associados a todos esses peixes ter algum peixe que seja filtador que sejam peixes que vão purificar essa água que talvez não sejam muito fáceis de se pescar mas eles vão ter uma função ecológica nesse ecossistema e daí eu posso por exemplo quando eu tenho vários açudes eu posso utilizar o açudezinho pequeno que antecede um açude grande no ciclo da água eu posso nesse açudezinho pequeno eu ter plantas aquáticas e aí eu posso fazer uma comporta entre um açude e outro eu abro essa comporta e essas plantas aquáticas vão escorrer do açude de cima para o açude de baixo onde estão os peixes e aí eu fecho a comporta e deixo as plantas aquáticas se multiplicando enquanto algumas já caíram e já serviram de alimento para os peixes que estão embaixo tudo através de comporta muito fácil de se manejar então tem um ecossistema muito mais equilibrado pela diversidade de tipo de peixes que vai depender menos de ração ou de insumo externo vai produzir menos peixe? vai mas vai me dar muito menos trabalho quer dizer é um sistema mais ecológico e equilibrado fechando os ciclos e além disso tudo eu posso utilizar tanto as plantas aquáticas quanto o lodo do fundo sendo bombeados para adubar os canteiros das minhas hortas e das minhas lavouras e até da minha pastagem como a gente pode perceber nessa foto as caixas cheias é uma técnica aqui essas fotos são do projeto plantadores de água do Espírito Santo como é que como é que funcionam as caixas cheias na parte abaixo da linha chave do terreno onde se acumulam mais águas e nutrientes eu não deixo essa água e nutrientes e ir embora então eu faço pequenas barraginhas cercadas no ciclo da água com uma leve fuga eu boto um caninho para ela não transbordar e não estourar essa minha barraginha e na borda dessas barraginhas eu planto as culturas de interesse e essas barraginhas são barraginhas rasas barraginhas de 20 a 50 centímetros de profundidade então o pessoal aqui nesse exemplo eles plantam arroz nessa parte do terreno então eles estão aumentando o nível da água no terreno aumentando o lençol freático porque toda essa água que fica acumulada nesse ciclo da água em vez dela escorrer e ela ficar acumulada nessas barraginhas ela vai infiltrando no solo e isso eleva o nível do lençol freático facilitando a umidade para as culturas que podem estar próximas e nesses espaços eu ainda posso utilizar para cultivo de plantas aquáticas e até criação de pequenos animais aquáticos como pequenos peixes que eu posso utilizar tanto para o consumo quanto para a comercialização e para o que for de interesse outra técnica aquática são sistemas de cultivo em tanques rede ou em maricultura aqui tanques rede são como se fossem gaiolas flutuantes em que eu crio os peixes dentro delas a grande vantagem é que para despesca eu apenas levanto a gaiola e os peixes estão todos ali uma técnica terrestre para a zona 3 para a criação de animais é o sistema de pastoreio racional voazã que é uma produção de animal de uma forma rotacional só que não não seguindo uma lógica só de rotação mas uma lógica racional em que eu pulo colocando os animais no piquete que está em melhor condição e que acaba imitando o movimento migratório dos animais nas pastagens quando eles estão soltos em grandes áreas que eles vão sempre em busca do local onde tem a melhor pastagem e essa técnica também tem muito material na internet se vocês quiserem vocês se aprofundem e vale muito a pena qual é a vantagem a ideia dela é ter sempre um pasto de ótima qualidade para os animais então os animais acabam quando eu concentro os animais todos no mesmo piquete eles defecam todos de uma vez só e adubam o piquete melhorando a qualidade da pastagem e os animais só vão voltar para essa pastagem quando ela estiver em condição ideal de corte de acordo com a curva de crescimento da planta assim eu não sobrecarrego as plantas eu faço com que os animais cheguem todos ao mesmo tempo consumindo todas as plantas de uma vez só e diminuindo a competição entre plantas fazendo uma seleção natural das plantas para que eu tenha sempre plantas de boa qualidade esse é um grande resumo então aí tem um desenho de uma área toda piqueteada com bebedouro óbvio tem que ter bebedouro em cada piquete então esse é o desenho como fica um recorte da área e à direita ali nas fotos eu vejo os animais num piquete com o capim na altura da barriga deles do lado do piquete onde provavelmente eles acabaram de sair um piquete que foi pastoreado e está todo rapado e abaixo eu posso utilizar esse sistema associado com árvores no sistema silvopastoril aumentando também a diversidade e aí a gente entra nos sistemas agroflorestais então os sistemas agroflorestais são os sistemas que eu associo espécies arbóreas plantas grandes com outros tipos de culturas então por exemplo eu posso ter árvores para madeira para medicinais aromáticas para vários usos associados a culturas anuais como hortaliças como lavouras como milho mandioca pimentas temperos e outras plantas todos eles associados fazendo criando sombra umas plantas para as outras imitando aquela sucessão como acontece na natureza então são sistemas produtivos que consorciam pelo menos duas espécies diferentes sendo pelo menos uma arbórea tentando reproduzir a diversidade de uma floresta tem vários tipos de sistemas agroflorestais chamados de agroflorestas agro silvopastoril sistema integração lavoura pecuária sistemas agroflorestais agroecológicos e agricultura sintópica eles imitam a natureza mas são produtivos de alimentos e eu ainda posso fazer se eu tiver área para isso sistemas agroflorestais como se fossem sistemas rotativos então quer dizer eu implanto um sistema agroflorestal e a cada dois anos eu implanto um sistema agroflorestal numa área nova e daí quando o meu sistema mais antigo tivesse chegado por exemplo nos 15 anos ou nos 20 anos ou nos 25 anos eu posso cortar ele completamente zerar o sistema e começar de novo e daí aproveitar todas aquelas madeiras que já chegaram na idade de corte então eu sempre vou ter sistemas sistemas agroflorestais novos por exemplo o sistema onde eu vou poder plantar hortaliças onde eu vou plantar culturas anuais milho mandioca e sistemas florestais agroflorestais mais avançados quer dizer com espécies mais maiores mais arbóreas frutíferas madeireiras até sistemas agroflorestais bem avançados que são mais velhos onde eu vou ter basicamente madeira ou outras espécies que são mais longas então eu posso fazer sistema de rodízio e quando ele chega num ápice eu corto e renovo o sistema de novo e aí um exemplo de uma propriedade de um colega de vocês é do sítio Raibery Rio do Sul qual é o contexto dele aqui ele começou a implantar um sistema de policultivo não necessariamente uma agrofloresta não sei mas um sistema de policultivo várias árvores plantadas consorciadas uma com a outra a ideia é muito interessante que é o conceito da produção diversificada o que a gente percebe nessa foto é que ele faltou ter uma proteção maior nesse solo o solo mais coberto com palha e uma condição melhor para essas plantas para o cultivo dessas plantas ele poderia ter feito um sistema de placenta o que é um sistema de placenta eu quero plantar uma árvore antes de plantar essa árvore ou junto com essa árvore eu planto várias outras plantas que vão dar condição para que essa árvore se estabeleça de uma forma melhor então em volta de cada arvorezinha dessa ele poderia plantar plantas forrageiras ou até mesmo hortaliças de ciclo rápido que gerem biomassa e que deem nutriente para que essas árvoreas possam crescer quer dizer eu faço uma placenta eu faço eu dou uma base de plantas para que criar condição para o conhecimento da espécie arbórea que eu tenho interesse aqui um outro exemplo de agrofloresta é explorando as bordas dos sistemas de cultivos junto aos acessos aqui é no encanto verde em Santa Rosa de Lima que tem um caminho e na borda do caminho tem um sistema produtivo e na outra borda do caminho tem um outro sistema produtivo qual é o conceito eu aproveitar nos caminhos que são áreas abertas uma maior insolação para as culturas que estão nas bordas então bordas de caminhos são muito produtivas com uma diversidade maior aproveitando tanto a luz do caminho e a facilidade de acesso isso também pode ser visto na propriedade no sítio do Paulo Lamber em Campo Alegre aqui ele colocou na borda da floresta um sistema produtivo voltado para o norte então tem uma transição da zona 5 que é a floresta para a zona 4 que são os cultivos permanentes na borda do mato para uma zona 3 que seriam as lavouras que fazem limite com essa floresta então a floresta acaba criando proteção contagiada para as culturas anuais e para a cultura que está na borda da floresta aumentando a produtividade principalmente se estiver voltado para o norte do terreno que é o caso aqui em Campo Alegre pelo que me passaram e aí eu passo uma reflexão para vocês como o objetivo da permacultura é preparar as pessoas para se virarem em qualquer local como que seria um sistema produtivo permacultural em outros biomas diferentes do bioma onde vocês vivem como seria um sistema produtivo na Amazônia aquele clima tropical úmido que chove muito em uma época do ano outra época do ano chove mas menos que a época seca mas é sempre quente e úmido quais dessas técnicas que vocês viram que poderiam ser muito aplicáveis na Amazônia refletam sobre isso e se fosse um outro ecossistema se fosse a Caatinga um clima semiárido quase desértico às vezes até chovendo 200 milímetros por ano sabe o que chove aqui em Florianópolis às vezes numa semana lá chove no ano todo quer dizer clima quente seco completamente seco quais dessas técnicas que poderiam ser utilizadas na Caatinga como você fazer para criar solo e acumular água num local que chove só 200 milímetros que plantas vocês iriam utilizar você iria utilizar lá que espécies você iria utilizar como você iria fazer que manejo do solo você iria utilizar para conseguir acumular biomassa nesse solo num ambiente tão diferente do seu reflitam sobre isso que isso vai ser importante para a vida de vocês e vocês podem utilizar também em qualquer realidade que vocês venham a trabalhar futuramente então complementando seu estudo a gente viu várias técnicas nessa aula de hoje e tem um monte de outras mais não dá para ver todas as técnicas que existem então vocês podem buscar na internet foto de cada um desses exemplos que a gente viu em aula para vocês se aprofundarem nas técnicas que interessaram para vocês agora vamos passar para um exercício que vocês vão ter para fazer em casa seguindo a linha desse nosso curso o exercício é o seguinte por família vocês vão ter que desenvolver um planejamento em relação a proposição dessas técnicas que a gente viu aqui em aula e outras que vocês consigam lembrar para o espaço de vocês quais técnicas que a gente viu que podem ser utilizadas nesse espaço de vocês e que outras técnicas que vocês podem trazer também vocês vão ter que fazer esse planejamento considerando o contexto quer dizer a realidade de vocês o clima de vocês o relevo a insolação do terreno de vocês frente a esse contexto ao setor e a leitura da paisagem vocês vão pensar quais funções que precisam ser atendidas para atender essa realidade de vocês essas condições que funções que vocês precisam atender ah eu preciso segurar a água nos pontos altos do terreno porque é um terreno inclinado ou não eu preciso manejar essa água porque é um terreno baixo então é muito alagado então eu preciso fazer cultivos que protejam as plantas do excesso de água ou é um local que chove muito ou é um local que chove muito pouco esse que funções que eu preciso atender para um local que chove muito e baseado nessas funções nessas necessidades que eu tenho de segurar a água de manejar o excesso de água de plantar em local mais seco porque o meu solo é muito alagado ou de manter o solo mais úmido porque é muito seco por causa que é alto do morro ou porque é muito quente que técnica que eu vou poder aplicar para atender esses conceitos quais dessas técnicas que a gente viu e que outras que eu posso aplicar para cada caso desse e daí para cada técnica eu preciso ver em que zona que ela vai se encaixar no meu planejamento e cada técnica é um elemento então cada técnica quais são as características dessa técnica que eu escolhi ou dessa cultura que eu escolhi essa cultura animal ou vegetal quais são as características as necessidades as funções e como que eu posso conectar uma cultura na outra cultura lembra das técnicas que a gente viu que tem mais de uma cultura por exemplo associação de animais com plantas ou das galinhas que saem e vão passear lá na floresta conectando uma zona 5 com a minha zona 2 ou 3 essas são as conexões entre zonas e entre elementos quer dizer uma galinha é um elemento que eu conecto com a horta que eu conecto com a floresta e ela conecta zonas diferentes agora considerando tudo isso vocês vão precisar fazer um planejamento da propriedade de vocês do espaço de vocês planejamento produtivo só produtivo agora não é o planejamento geral da propriedade planejamento produtivo considerando o tempo o que eu vou implantar no primeiro ano o que eu vou implantar no segundo ano depois de 5 anos no décimo ano e no vigésimo ano porque eu não vou ter perna para implantar todas as zonas ao mesmo tempo eu vou ter perna para implantar a zona 1 depois quando a minha zona 1 estiver funcionando eu vou conseguir implantar a minha zona 2 e quando a minha zona 1 e 2 estiverem funcionando talvez eu consiga implantar as lavouras as coisas as áreas maiores as áreas maiores na zona 3 e assim vai então eu não consigo implantar todo no primeiro ano esse planejamento temporal eu quero que vocês façam também então que técnicas que culturas e em que ano que cada uma delas vem entrar no teu sistema no teu planejamento como é que vai funcionar isso e é isso aí galera eu espero que essa chuva de técnicas enche de ideias o laguinho da cabeça de vocês e vocês possam utilizar tudo isso no seu planejamento agora vamos ver como vão ficar os próximos conteúdos que nós vamos trabalhar para finalizar o planejamento total da propriedade de vocês até o final do nosso curso e que vocês estejam capacitados para poder ajudar os vizinhos também e a comunidade quem sabe planejar a comunidade inteira ou a associação de vocês inteira criando uma grande rede de permacultores muito obrigado e até a próxima e até a próxima